Estamos de novo aqui hoje, fazendo mais um vídeo aí. Hoje a gente vai fazer um Open Box legal para vocês. Já faz muito tempo aí que eu tô tentando né, verificando aí vários tipos de drone aí para adquirir um, para poder brincar, curtir, fazer, tirar um lazer aí, dar uma filmadinha nas praias aqui, fazer alguma coisa nova. Eu andei vendo aí vários estilos de drone e eu gostei bastante do Phantom e do Mavic. Ambos são da DJI. Eu gostei bastante do Mavic devido ao tamanho dele, da portabilidade, você pode levar para qualquer canto e obviamente ele é mais leve. Para você ter uma ideia, vamos fazer uma comparação aí com o Phantom 4. O Phantom 4 ele é todo aberto né, ele já vem montado, ele não é retrato, não tem como você diminuir o tamanho dele. O Mavic não, o Mavic ele vem fechadinho, mais ou menos desse tamanho assim né. Aí você abre os bracinhos dele, vamos dizer assim, as hastes dele e depois você encaixa as hélices. Aí ele toma um tamanhozinho até que considerável, mas com referência ao Phantom ainda bem melhor de se carregar. Acabei encontrando um né, que é esse aqui ó. BASE e Centurion, que é lá de Catanduva. Então entrei lá no Mercado Livre, comecei a conversar com esse vendedor. Ele me deu algumas explicações boas, o valor estava entre o que é cobrado normalmente aí né, nos sites. E decidi fazer a compra e aqui está o meu Mavic. Chegou hoje, dia 29 de dezembro aí né, estamos perto desse ano novo maravilhoso aí, final de ano novo maravilhoso. Tá, então você tá vendo aqui que a caixa tá íntegra, tá tudo acima com ela. Comprei aí Mercado Livre né, o vendedor já falei pra vocês aqui. O BASE e Centurion. Se a compra foi bem feita, tiver tudo ok com o produto, já é até uma indicação pra vocês poderem comprar. Tá, então aqui a gente abri na nossa caixa aqui ó. Vem aqui umas almofadinhas de ar né, então aqui está ó, o nosso produto tá aqui dentro. Pode ver que o produto vem em toma caixa toda, é só essa parte aqui ó. Ok. Então aqui ó, o nosso Mavic. Tem aqui ó, o Mavic Pro Fly More Combo. Vamos lá. Então a gente vai abrir aqui ó, pegou pela caixa. Sobe aqui ó, nossa caixinha. Subimos aqui. Posso uma VIC Pro Fly More. Quando eu abri a caixa eu falei opa, pera aí. Cadê a mochilinha? Cadê a bolsinha que não veio né? Só que aqui na caixinha já tá escrito Fly More. Então eu entendo que todos esses objetos, esses objetos que vêm pra mais aí, vão estar aqui dentro. Você abre aqui duas alcinhas aqui ó. Pra me deducar. Aí você vem. E puxa aqui. Tem que deitar. Puxa aqui. Posso. Então primeiramente aqui, eu vou sacar aqui com vocês. A gente vem a bolsinha dele, a bolsa show de mola, muito bonita. Passo pra você ver aqui. Vem uma etiquetinha aqui da DJI. Ok? Aí aqui da ao lado aqui a gente tem um espaço. Um porta treco. Aqui atrás a gente tem um passador aqui pra você passar a fivela. Aqui a gente tem um outro guarda treco aqui. Aqui a gente tem um local pra colocar as alças, né? Que você vai passando dentro do pescoço. Aqui a gente tem um local aqui também meu porta treco. Aqui no bolso da frente. Aqui ó. Tem as nossas hélices que a gente já vai ver. Vamos abrir aqui na frente. Bom. Aí aqui a gente tem os manuels dele, né? Manuelzinho. Aqui a gente tem a fivela dele, ó. Tudo bem embaladinho, tudo bem guardadinho, ok? Fivelinha. Aqui nós temos um carregadorzinho. Aqui tem dois USB aqui. A gente já vai ver que que serve isso daqui. Temos aqui o nosso carregador de energia. Carregador de DJI, ok? Temos aqui mais um cabo. É o cabo aqui no seu veículo. Carga nas suas baterias. Você não vai precisar só estar em casa pra carregar. Aqui nós temos o carregador. Aí aqui a gente vai... Nossa, maravilha, 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 maravilha. Olha como aqui ele vem condicionado. Primeiramente vou mostrar pra vocês aqui o controle. Tá? O controle eu achei muito lindo, 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 maravilhoso, tá? Então aqui você tem os manches, né? Que você vai utilizar o seu... O seu drone fazer pra cima, pra frente, pra trás. Aqui você tem a anteninha. E você... Ela tá aqui, ó. Você vira aqui pro lado. E aqui você vira outra pro lado, ok? Pode ver aqui, ó. DJI, muito bonito. Detalhe prateado aqui. Aí você vem aqui. Bem fechado, você puxa aqui. E puxa aqui. E puxa aqui. Puxa aqui pra trás. Então esse aqui é o nosso drone. Beleza? O que a gente faz? A gente pega aqui, ó. Tem um lugar pra você colocar os dedos aqui e puxar sem ter problema nenhum. Tá? Então ele vem aqui. Ele já vem com as duas... Duas hélices de baixo aqui, ó. Tá? Ele vem aqui com o protetor de gimbal e com a cabo protetor aqui em cima. Aqui, ok? Aqui em cima a gente já pode ver que ele já tá com uma bateria. Aqui é onde vão ser afixadas as hélices. Produto leve, muito bonito. Aqui embaixo a gente tem os sensores. Tudo ok. Vamos abrir ele aqui. Então a gente faz assim, ó. Você pega, puxa essa haste dele pra frente. Puxa essa outra haste aqui também pra frente com cuidado pra não quebrar. Porque ele é pequeno e bem sensível. Vamos puxar essa aqui. Ó. Detalhe. Eu tô puxando pro lado, mas não é. Isso aqui abre pra baixo. Você vem aqui, ó. Puxa ele pra baixo e ele vai abrir. Essa outra aqui, idem. Você pega aqui, ó. Puxa pra baixo e ele abre. Ok, senhores? Então aqui a bateria. Você pega aqui a bateria. Tem aqui tudo escrito em inglês. Aqui, pelo amor de porcaria nenhuma. Aí você aperta aqui, ó. Tem um botão cinza mais escuro aqui e outro aqui. Você aperta e saca a bateria. Nós temos a nossa segunda bateria e terceira bateria. Ok, meus queridos? Então é isso aí. Esse aqui é o nosso... O nosso Open Box aí. A gente fez aqui o unboxing então de um Mavic Pro Fly More. Que vem com todo esse conjunto aqui. Ok? Obrigadão. Espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa aí. Pra pelo menos vocês terem noção do que vocês estão comprando aí e de como que vem acondicionado. Beleza? É um vídeo simples, basicão.